Fiquei no esporte com o Scrati do Rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias. Notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República. E do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Para participar é só ligar 32147796 ou 32147797. Boa tarde, boa tarde. 2 horas e 3 minutos. Estamos dando início a mais uma edição do programa Alô Comunidade. Hoje são 19 de setembro. Eu sou Dalmo Oliveira, do coletivo de comunicadores Novos Rumos. E nós vamos com vocês aqui pelas ondas da sua Tabajara AM. Até as 15 horas, na tarde desse sábado, 19 de setembro. Hoje o programa, a edição de número 210. No programa de hoje, mais uma vez, ao vivo, direto aqui dos estúdios da sua Tabajara AM. De fronte para a mata do Buraquinho, Palhano. Boa tarde. Boa tarde, Dalmo. Mais uma vez, nós estamos aqui no programa Alô Comunidade. Hoje, o número 210, como você falou aí. E hoje estamos aqui com representantes do distrito do Gramame, que são pessoas que fazem parte, são companheiros que fazem parte do movimento pela despoluição do Rio Gramame. E hoje é boa tarde a todos e todas. E vamos lá na abertura, Dalmo. Companheiros, hoje está aniversariando um grande amigo nosso, o Anchieta do Pagode. Ele está completando 55 anos e hoje está comemorando o seu aniversário na ACIP da Epitácio Pessoa. A partir das 13 horas, lá hoje tem gente, o grupo pessoal foi convidado e está lá todo mundo participando. Inclusive, ele nos convidou para participar com pagode e samba. Quem quiser contratar o companheiro Anchieta, samba show, liga para o 98831-3513. 98831-3513. Dá uma coisa que é importantíssima, que eu achei interessante, que a gente deveria registrar aqui no programa, é o Papa Francisco em Cuba, do país de Cuba, vai estar na cidade de Havana, agora pela primeira vez na história depois da Revolução Cubana. Realmente é muito importante isso aí, vale registrar a presença do Papa Francisco, que inclusive é um Papa aqui da América Latina. Boa tarde à comunidade paraibana, estamos iniciando mais uma vez o programa Alô Comunidade. Eu sou Beto Palhano, participo da Sociedade Cultural Pós-Nova República. O Alô Comunidade é uma parceria inédita entre uma emissora pública e o movimento de rádios comunitárias e alternativas da Paraíba. numa iniciativa da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares. Este programa é uma realização conjunta com o coletivo de comunicadores Novos Rumos e com o Ponto de Cultura Cantiga de Ninada, a cidade de Itabaiana. A produção é de Dalmo Oliveira e Beto Palhano nesta edição. Também participam o companheiro Fábio Mozart e o Sanderli. Nas reportagens externas, o repórter comunitário Evânio Teixeira. O Alô Comunidade tem ainda como coprodutores e colaboradores Fabiana Veloso, Marcos Veloso e Mabel Dias. No controle de áudio, o nosso amigo sonoplasta Maurício José Mesquita. É o cara. Nosso programa é retransmitido pela maior articulação de rádios comunitárias e alternativas da Paraíba. Estão conosco nesta iniciativa as seguintes emissoras. Rádio de Vera Cidade do Jardim Veneza, Rádio Alquimista de Muçumago, Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael. Também a Rádio Sintonia da Ilha do Bispo, Palhano. E a Rádio Independente da Comunidade do Timbó. Conosco também a Rádio Associação Cactus, lá de Mandacaru. Acauã de Aparecida, da Cidade de Aparecida. Rádio Quebra, 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 Quebra Mar FM. Com K, né? Com K, lá de Cabedelo. Cabedelo não é com K, é com C mesmo, né? É com C, é. Rádio Araçá FM da Cidade de Mari. Que Araçá e FM significa a mesma coisa. Araçá é a palavra em Tupi-Guarani, que significa Mari. Simples. Por falar em Rádio Araçá FM, está programado para o próximo dia 26, lá em Mari, a exibição do documentário Feminino Plural, a presença feminina nas rádios comunitárias. Será a partir das 20 horas, lá na sede da Rádio Araçá, com a participação aí de vários companheiros da Sociedade Cultural Pós-Nova República, também o pessoal do, da Cantiga de Ninar, né? Da Ponto de Cultura Cantiga de Ninar, de Itabaiana, e a galera que faz a rádio Araçá FM. Vamos fazer uma noitada de discussão sobre rádios comunitárias. E nós aqui também da Azumbi dos Palmares, né? Vamos estarmos lá presentes. Também conosco a Rádio Umbu FM, da cidade de Umbuzeiro. E ainda a Rádio Casa Branca de Bahia. Rádio Comunitária Nordeste FM, da cidade de Guarabira, da sua terra, né? Lá da Rainha do Brejo. Conosco também a Rádio Comunitária Verdes Mares de Pilar. E a Rádio Web Porto do Capim. Tem ainda a Rádio CB Master de Comunicação, né? De Caldas Brandão. Caldas Brandão. Serviço de som que nos retransmite e repete o nosso Alô Comunidade durante a semana. A exemplo do que faz a Rádio Web Porto do Capim. E a mais nova integrante dessa parceria, é a nossa velha Rádio Zumbi dos Palmares, que está, colocou no ar a semana passada, a Rádio Web já está funcionando e nós estamos transmitindo também o Alô Comunidade pela Rádio Comunitária Web Zumbi dos Palmares. Você pode acessar através do blog rádiozumbijp.blogspot.com.br. Quer mais? Quer uma iniciativa recém-lançada, né? A Rádio Web Zumbi dos Palmares está funcionando recentemente. Você ainda pode nos seguir através do Twitter pelo perfil Arroba Alô Comunidade PB E também pelo Facebook no perfil de Beto Palhano, Dalmo Oliveira, de Fábio Mozar e de Fabiana Veloso. Todos esses aí colocam aí o link, né? Da retransmissão desse programa que vai ao ar na partida de amanhã. Também pelo Facebook e pelo YouTube, Palhano. É, e também através dos sítios www.diretodosanhaua.com.br rádiozumbijp.blogspot.com.br novosrumosjornalistas.blogspot.com.br E você pode interagir conosco ao vivo daqui a pouco por telefone pelo 3218-7928, 3214-7796 e 3214-7797, Beto Palhano. 3218-7928, 3214-7796, 3214-7797. Beleza, beleza, beleza. Programa 210 do seu Alô Comunidade. Agora são 14 horas e 12 minutos. Professor Maurício José. Vamos dedicar esse programa hoje, Dalmo, à campanha pela limpeza do Rio Gramami, que está sendo encampada pela associação... Como é o nome da associação lá? É a Olho do Tempo, né? Que é uma associação que está, que vive em uma campanha constante para a despoluição do Rio Gramami, que é uma coisa, que é uma iniciativa realmente muito importante e que merece todo o nosso apoio. Isso mesmo. Estamos aqui com Ivanildo Santana e Maria da Penha Peinha, Boa tarde, Ivanildo. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde a Dalmo. Boa tarde a Beto Palhano, né? Que nos recebe aqui no programa Alô Comunidade. E é muito... Super importante, a gente agradece, mas essa abertura, né? Que a rádio está dando, através de Cleide, que nos indicou vocês. A gente já agradece também, que é uma grande parceira nossa. E aí a gente, de fato, a gente está encabeçando essa campanha, né? A campanha Rio Gramami quer viver em águas limpas. Essa campanha foi lançada pela Escola Viva Olho do Tempo em 2012. E esse ano a gente deu uma intensificada na campanha para ela poder ganhar corpo e também ela está ganhando visibilidade mediante a cidade de João Pessoa, né? E também dos arredores também, né? Haja vista que o Rio Gramami, ele é um rio que abastece toda a grande João Pessoa. São mais de um milhão de pessoas que bebem dessa água. E a água hoje é uma água contaminada, é uma água poluída, né? E a gente quer conscientizar as pessoas disso. Ok. E daqui a pouco, Ivanilda, a gente entra nesse assunto. Deixa eu abrir o microfone para a Penha, que está conosco também. Ela vai falar um pouco dessa campanha. Boa tarde, Penha. Então, boa tarde. Primeiro, é muito gratificante estar aqui com vocês nessa roda de informatização também, de compartilhar o que a gente vem fazendo na região do Vale do Gramami através da Escola Viva Olho do Tempo. E estou aqui disponível também porque sou jovem, sou da comunidade, acompanhei todo o processo de poluição do Rio Gramami. Isso atingiu a região do Vale do Gramami com suas particularidades culturais. E a gente vai estar compartilhando esse movimento, essa iniciativa que ela parte também dessa festividade que a gente tem na nossa região, a musicalidade voltada para essa temática da despoluição do Rio Gramami, campanha Rio Gramami Queremos Viver em Águas Limpas. Beleza, beleza. Agora são duas e quinze, Palhano. Vamos dar início. Eu trouxe também algumas sonoras já prontas, Palhano. É que essa semana ocorreu uma conferência das mais importantes no estado da Paraíba, a Conferência Estadual de Saúde. E eu estive acompanhando, fazendo uma cobertura especial da conferência, a oitava Conferência Estadual de Saúde aqui da Paraíba. Um evento que ocorreu no Espaço Cultural terça, quarta e quinta-feira agora. E nós fizemos uma entrevista exclusiva com Socorro Souza, Maria do Socorro Souza, ela que é presidenta do Conselho Nacional de Saúde, esteve mais uma vez conosco aqui na Paraíba e ela deu uma entrevista exclusiva para o Alô Comunidade, Maurício. Vamos soltar? Só está aí a sonora com Socorro Souza. Alô Comunidade. Socorro, qual é o impacto das medidas anunciadas esta semana pelo Governo Federal na questão da saúde, do financiamento da saúde pública? Para a saúde não fica nítido a partir das medidas colocadas pelo Governo Federal esta semana. mas fica dentro do conjunto de ensaios porque teve pauta apresentada pelo Senado, a Agenda Brasil, teve pauta apresentada por partidos mais à esquerda também dentro da Câmara Federal, teve pauta também apresentada pelo Conselho Nacional de Saúde e respaldada nas conferências municipais e estaduais e teve agora a medida do Governo. O que nos surpreendeu é que todos nós já tínhamos convencido o Governo Federal de mais recursos para a saúde com fontes mais permanentes para financiamento do SUS, inclusive a volta da CPMF ou de uma outra contribuição sobre a taxação das grandes movimentações financeiras para a saúde e nos surpreendemos com a CPMF para a Previdência Social. Então, nós entendemos que a disputa não está vencida, nós vamos continuar tensionando, embora nós saibamos já que a opção do Governo é primeiro tapar o rombo, o déficit na Previdência, muito mais pela desoneração da folha de pagamento de alguns setores da economia nacional do que efetivamente pela baixa contribuição. É preciso que a população entenda que a Previdência Social, nós pagamos de forma direta com obrigações sociais, com arrecadação do nosso salário. Agora, houve uma descompensação porque o dinheiro da Previdência hoje está servindo para pagar outro tipo de despesa. Qual pode ser a recomendação, socorro, para as conferências que ainda estão por acontecer, as estaduais, por exemplo, essa é a segunda vez que você volta a Paraíba na Conferência Municipal de João Pessoa e agora na Estadual da Paraíba. Qual pode ser a recomendação para que a sociedade se mobilize para tentar nas conferências de uma certa forma barrar esse tipo de atitude e garantir o recurso para a saúde pública? Olha, primeiro que toda conferência deve ser o máximo possível de participativa, aberta à população. Nós temos uma programação a ser cumprida, nós temos também regras que foram pactuadas a partir dos regimentos e regulamentos das conferências, mas a gente tem espaço para abrir a participação popular para dentro das conferências e isso é importante e necessário. A gente precisa regimentar forças para fazer o enfrentamento desta conjuntura que está colocando sobre risco os direitos e as conquistas sociais. Então, a primeira coisa é abrir o máximo possível a participação popular. Segundo, é politizar a agenda da saúde. Nós não podemos discutir só os problemas do cotidiano. Os problemas do cotidiano devem ser trazidos à luz também de uma conjuntura dura e difícil que a gente precisa enfrentar. Temos que enfrentar a fila, o déficit de medicamento, o problema dos servidores, o problema dos trabalhadores, mas nós temos que articular isso com a agenda nacional, do financiamento da saúde que é insuficiente e que no momento de crise, ao invés de vir mais recursos para a saúde, a gente está enfrentando o contingenciamento só este ano de 12 bilhões de reais e no próximo ano, 2016, previsto de 5 bilhões. Nós temos que colocar também que boa parte da greve dos servidores é por conta da falta de condições e de incentivo de carreira desses trabalhadores. Nós temos que dizer para a população que nós temos sim um avanço significativo na atenção básica, com estruturação de várias unidades de saúde no município, interiorização também dessa qualidade de atendimento colocada também para os pequenos municípios. Agora, também é verdade que nós temos uma regulação que ainda nos deixa de fora do serviço de especialidades, por exemplo, médicas, nos deixa de fora também de fazer no nosso município o tratamento que é necessário para que a gente também quando tem o diagnóstico da saúde a gente tenha um tratamento mais eficaz, mais rápido, mas a gente sabe que a fila é grande. Ou seja, tudo isso é importante discutir. Como é que nós vamos resolver isso? Uma das formas de resolver sem sobra de dúvida é o financiamento. A outra é uma política de valorização dos trabalhadores. A outra tem uma gestão mais transparente onde a população conheça o que é de competência do município, o que é de competência do Estado, o que é de competência da União, quanto vem para cada ente desse, como é gasto de dinheiro e a população poder opinar. Então, as conferências são lugares de politização, mas é também de avaliar a situação de saúde e ajudar a melhorar os rumos da saúde no município, no Estado, na União. Então, nós queremos que as conferências não se esgotem em si mesmo para dentro só dos conselhos. Ela é importante que repercuta para a sociedade. Então, essa é a aposta que a gente faz. por isso que a gente recomenda a gente recomenda atos políticos na abertura das conferências, que o Conselho Estadual faça grandes atos, convoque a sociedade, denuncie a agenda conservadora que está no Congresso Nacional, que tenta desconstruir o SUS, pressione o governo federal e os governos estaduais para não sacrificar mais ainda a população e também, com certeza, criar uma solidariedade entre os movimentos. Nós temos pautas importantes na saúde, mas as pautas vêm muito fragmentadas. Cada segmento traz uma pauta, cada movimento traz a sua especificidade e isso nem sempre ajuda a criar unidade entre os movimentos. Eu acho que também está colocado este desafio. A nível nacional, nós estamos esperando cerca de 4 mil pessoas como delegado nacional, mas nós queremos ter muito mais de 20, 30 mil pessoas no ato de abertura da conferência para fechar o ano de 2013 com grande representação da sociedade em Brasília para poder ter resultados também até o final do ano nesta perspectiva. Na sua fala aqui na conferência estadual você tocou no ponto da democratização da participação no controle social. O representante do Ministério da Saúde também tocou nesse ponto. Qual é o conselho que você daria para os nossos ouvintes para monitorar o controle social que faz os conselhos de saúde, socorro? Primeiro, a gente tem que reconhecer a importância dos conselhos e das conferências, mas temos que fazer uma crítica para a gente não ficar no descrédito. Muitos conselhos são formados de uma forma muito cartorial, digamos assim, que na verdade não cumpre o seu papel e está muito mais a serviço dos interesses da gestão e não do interesse público. quando o interesse da gestão é voltado para o interesse público a gente consegue fazer uma grande conjunção de forças. Quando a gestão está voltada mais para interesses privados, patrimonialistas, dando as costas para o povo, é complicado você ter um conselho que na verdade ao invés de representar a comunidade organizada, a sociedade organizada, está lá para legitimar muitas vezes políticas que não ajudam a qualificar o serviço de saúde e a garantir as necessidades da população. Nós temos então conselhos cartoriais, nós temos conselhos que tem entidades que são praticamente permanentes porque o decreto ou a portaria ou a lei terminou colocando de forma mais fixa as entidades que devem estar lá compondo o conselho. Isso não é bom. É preciso ter renovação de conselheiros, é preciso ter renovação de entidades. Mesmo que a gente saiba que tem entidades que na sua essência é formada só para discutir o direito à saúde, sobretudo do usuário, do trabalhador, mas mesmo assim é importante ter renovação. Terceiro, nós temos que ter mandatos. Não existe nenhuma representação pública, uma representação no espaço público que não tenha tempo de mandato. Tem tempo de mandato para governador, tem tempo de mandato para prefeito, tem tempo de mandato para deputado, para senador, para presidente da república. Tem que ter, óbvio, também tempo de mandato para os conselhos de saúde. E isso é muito ruim, porque o que é uma conquista da sociedade brasileira termina virando patrimônio de pessoas que têm outros interesses que não é interesse público. Então, conselho é esfera pública, o nome já está dizendo. É para evitar o clientelismo, patrimonialismo, a apropriação de interesses privados. E, lamentavelmente, na Paraíba, a gente se depara com essa contradição. E isso tem que ser enfrentado. O Conselho Estadual da Paraíba precisa ser renovado de forma democrática, transparente. É um ganho, é um ganho necessário. E a Paraíba está vivendo um momento a nível de, quando a gente compara com outros estados do país, Paraíba tem muito, também, de luta comunitária, de luta popular, de governo democrático que tem compromisso com a democracia, com a cidadania. E nós temos, na verdade, um espaço de representação da sociedade totalmente dominado por forças que entendem que isso é um espaço privado e não pode ser tratado dessa forma. Então, a sociedade da Paraíba, os movimentos sociais, movimentos de trabalhadores, gestores, também gestores, porque isso não compromete. Isso não é uma tarefa só dos movimentos sociais. Isso também é uma tarefa da gestão. A gestão, que é democrática, tem que ter compromisso com esta renovação. Socorro, mais uma pergunta em relação ao que você está esperando dos principais resultados dos produtos da Conferência Nacional. Qual é a tua expectativa? Olha, primeiro, a gente está deixando clara a agenda nacional. Nós temos que enfrentar uma proposta de alteração na Constituição que desobriga o Estado brasileiro de garantir saúde pública e de qualidade para todo cidadão brasileiro e propõe a arrendar. O agricultor familiar sabe bem o que é arrendar. Você vai trabalhar na terra que é dos outros e você termina pagando por ela. Na verdade, eles estão transferindo a responsabilidade do Estado para as empresas e para as operadoras de planos privados. Nós temos também que colocar o debate também do financiamento, porque no momento de crise, mesmo sendo uma sociedade capitalista, é possível ter mais justiça social. E uma das formas é tirar de quem tem mais para dar a quem tem menos. No Brasil, a gente paga muito caro os impostos, as taxas, só que tem uma população privilegiada que precisa pagar mais em detrimento da classe assalariada. Então, nós esperamos que a Paraíba ajude a politizar essa agenda, coloque os pontos centrais de enfrentamento, também diga para a gestão estadual o quanto esse plano estadual de saúde, os planos para os próximos quatro anos, tem que ser participativo, tem que ser monitorado pelo conselho, tem que ser levado a sério pela gestão. Eu acho que esse é o resultado que a Paraíba tem que ter. Um plano estadual de saúde participativo, mas também uma agenda nacional, onde a gente tem que se preparar tanto para pressionar o governo, para que o governo não ceda aos interesses privatistas, dos grandes grupos econômicos, que lucram com a saúde e com a crise econômica, mas também para pressionar o Congresso Nacional, que a maioria dos parlamentares não está tendo compromisso com os seus eleitores. O compromisso é com quem financiou suas campanhas. Então, nós temos que organizado com unidade na delegação toda da Paraíba, se fortalecer com os outros estados, que estarão de 1 a 4 de dezembro na capital do Distrito Federal, fazer um grande ato de massa, fazer uma grande passeata na esplanada dos ministérios, dialogar com a sociedade, cumprir também essa estratégia de pressão e negociação e, com certeza, nos consagrarmos como uma das conferências de maior participação popular da história do controle social na saúde desse país. Agora, para além da conferência, nós temos também que continuar essa animação. Dalmo, o SUS está sendo desconstruído paulatinamente. A gente não pode movimentar toda essa efervescência de quase um milhão de pessoas nas conferências, nas pré-conferências, incluindo estudantes, incluindo categorias, incluindo movimentos populares. A gente não pode deixar essa força cair. João Pessoa, o Conselho Municipal de João Pessoa, cumpriu uma tarefa importantíssima aqui na região metropolitana. Então, é preciso manter essa animação. É preciso porque nós estamos numa conjuntura muito difícil onde o SUS, se ele ainda é insuficiente para atender as nossas necessidades nos tempos que a gente precisa, nós teremos muito mais dificuldades com a desconstrução do SUS. Nós já pagamos caro com os medicamentos que a gente não encontra no posto de saúde, com as vacinas. Nós já pagamos caro com alguns exames, especialidades médicas que a gente não encontra no nosso município com facilidade. Nós já pagamos, às vezes, até caro com o deslocamento que a gente tem do interior para a cidade, ou seja, a população não aguenta mais tirar do bolso para pagar despesas com saúde. Então, ir para a conferência, denunciar o que vem acontecendo no Brasil, exigir do governo compromisso e mais recursos e mais respostas para que o SUS funcione melhor, valorizando trabalhadores, fortalecendo a participação social, melhorando a transparência dos recursos públicos, a prestação de contos para a população, ou seja, investindo mais em tecnologia, tudo isso, nós, além de ganharmos como sociedade, como democracia, nós ainda levamos desenvolvimento para o interior do país. Muitos municípios dinamizam as suas economias à medida que o governo também investe mais em políticas sociais, em políticas públicas. Dinamiza o comércio, contrata profissionais, leva universidades, ou seja, todo mundo sai ganhando. Nós entendemos que o SUS não é uma despesa a mais, o SUS é uma saída inclusive para enfrentar a crise nacional. E o trabalho não termina com o fim da conferência, não é? Não, de forma alguma. Quem é militante do SUS, mais do que nunca, tem que realmente levantar essa bandeira, não deixar ela riar. Nós temos uma tarefa muito maior, a gente não pode se perder nas questões menores, nós temos uma bandeira muito maior. E a luta pelo SUS, mais do que nunca, ela se faz necessária e tem que ter a participação de todos. Ok, obrigado. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Com a entrega do Trevo das Mangabeiras, a população vai andar melhor. Ouça o depoimento do taxista Marcos. Eu sofria muito com o congestionamento, não só em horário de pico, mas em qualquer horário. Como taxista, eu posso dizer que o trânsito melhorou significativamente. Com o Trevo das Mangabeiras, 200 mil pessoas são beneficiadas diariamente. Agora ouça o que a estudante Elia diz. É, para a gente que pega ônibus todo dia, melhorou muito. Até a gente que estuda, é estudante, sempre está conseguindo pegar o primeiro horário, chegar a tempo. Ainda vem o viaduto do Gásio, a via perimetral Sul e o alargamento da avenida Cruz das Armas. Em João Pessoa é assim, o governo trabalha, o trânsito flui. Ofertas de arrasar, só o açaí tem. Confira. Salsicha tipo Viena, Tony, pacote 2,5 kg, 11,75 ou 4,70 o quilo. Papel higiênico neutro, folha simples, novo, pacote leve 8, pague 7 unidades, 4,45. Refrigerante Coca-Cola, tradicional, pet 2 litros, 4,79. Ofertas válidas para esta sexta e sábado, na Rua Diógenes, Tianca, Água Fria, próximo ao Estádio Almeidão, e na Avenida Assis-Chateaubriand, próximo ao Carajás Home Center, Campina Grande. Açaí. Pesquise. Rádio Tabajara no seu App Store ou Google Play. Baixe grátis e escute em qualquer lugar do planeta. Rádio Tabajara da Paraíba, a emissora oficial do esporte paraibano. Tabajara, futebol com classe. O melhor som, com muito mais música e no esporte, com o escrete do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. 2 horas 33 minutos, já de volta ao vivo com Alô Comunidade. Olha, corrigindo, o nosso programa de hoje é o 211, Palhano. 211. É a edição 211 do Alô Comunidade. Eu tenho uma notícia aqui, o pessoal está fazendo uma campanha de doação de livros para a escola Carnélio Monte em Bananeiras, está certo? É uma escola carente, uma escola carente e está precisando de livros paradidáticos, que são aqueles livros que não são livros de livros de tarefa, são livros com história, com literatura de um modo geral e o pessoal está arrecadando livros para levar para a escola Carmélio Monte em Bananeiras. Os interessados em colaborar podem deixar os exemplares aqui mesmo, na portaria da Rádio Tabajara, aos cuidados de Joana Cesário, ela que é aluna do nono ano G do colégio Motiva, aqui em João Pessoa, deixa os livrinhos aqui na portaria da rádio e pede para entregar a Joana Cesário, aluna do Motiva do nono ano G, essa campanha de livros para a escola Carmélio Monte em Bananeiras, uma uma campanha interessante aí dos alunos do Motiva e a Joana que por acaso é minha filha, Palhano, me pediu para dar esse recadinho aqui aos ouvintes da Tabajara, duas horas e trinta e quatro, Palhano, vamos começar o bate-papo? É, não, primeiro eu gostaria de registrar, eu acho que a gente deve registrar isso, eu acho que foi muito importante essa decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou por oito votos a três a proibição de doação para campanhas por empresas privadas, isso foi muito importante, eu acho que... Campanha eleitoral, a campanha eleitoral é proibido, agora é proibido a doação de empresas privadas, falta a sanção ou veto da Dilma, da presidente Dilma, mas eu acredito que ela vai vetar e isso vai prevalecer, vai prevalecer que a partir já desse ano não vai ser mais permitido doação de empresas para campanhas eleitorais. Acabar com essa farra, né, Palhano? Acabar com essa farra, exatamente. A eleição virou um grande negócio das empresas e das corporações. A empresa não doa. E quem decide a eleição são as empresas, na verdade. E tem um detalhe que se chama de doação, na verdade a empresa não doa, ela empresta, investe, investe com juros altíssimos. É a mesma coisa do voto, do voto obrigatório. Não se chama de voto obrigatório, se chama de direito de se votar e não obrigação de se votar. Nada que é obrigatório pode ser um direito. Pode ser um direito, perfeitamente. Você tem razão. Pessoal, agora duas e trinta e seis. Vai mandar um alô aí? Sim, dá. Vamos mandar um alô aqui para o nosso amigo motorista Borges, para Bob do Sax, que me pediu hoje para mandar um alô para ele, Chico do Pandeiro, o companheiro Cibolinha, né? Marinaldo de Mangabeira que sempre nos escuta, o Rão Teotônio, o Roberto Bezerra do Alto dos Mateus, Dona Lia Serrana do Geisel e para Dona Hilda Palhano, Dona Hilda Palhano, nós estamos aqui com Ivanildo e Peinha que fazem parte da associação, do grupo que estão lutando pela revitalização do Rio Gramami, Dona Hilda Palhano. Dona Hilda Palhano é minha mãe, certo? E ela nasceu e se criou ali às margens do Rio Gramami. E ela sabe disso, deve estar bastante emocionada agora, nesse momento. Pronto, Dal. Ok, ok, ok. Ivanildo Santana da Escola Viva Olho do Tempo é uma ONG que já atua há vários anos ali na região do Gramami, do Vale do Gramami, né? Aqui na zona sul da cidade emendando com o Conde, né Ivanildo? Boa tarde. Me conta um pouco do histórico dessa campanha. Pois é, boa tarde. Dando continuidade aqui, a Escola Viva Olho do Tempo fica localizada ao sul mesmo da cidade, mas na área rural do João Pessoa, né? Nos limites ali entre João Pessoa e Conde, né? A gente, a nossa área de atuação é o Vale do Gramami, que é composto aí de nove comunidades entre rural e urbana, né? Entre elas, a comunidade do Mitoaçu, que fica na parte de Conde já, né? E aí a escola chegou na região em 2005, né? No meados de 2005 e aí começou-se a fazer um levantamento do que se trabalhar na região a partir do que a comunidade traz, né? E nessa busca por esses históricos e elementos para se trabalhar naquela região foi muito forte a questão que as pessoas traziam do Rio, né? Então todas as comunidades traziam essa questão do Rio sujo do Rio poluído do Rio que era muito limpo e que alimentava toda aquela região hoje é um Rio que se encontra muito sujo que não dá mais camarão não dá mais peixe e aí a escola, né? A Escola Vivo do Tempo se interessou pelo assunto e buscou como fazer para a gente conseguir que o Rio seja restaurado revitalizado, né? E aí se começou uma campanha muito grande antes da escola começar a campanha já havia uma luta muito grande da comunidade do Ituaçu, né? E eles tinham feito vários protestos fechado a BR já tinham feito denúncias mas nada disso surtiu nenhum resultado e aí foi onde a gente procurou de alguma forma ver o resultado procurar uma forma de trazer resultados para essa luta a favor do Rio E foi onde a gente começou a fazer algumas reuniões nas comunidades várias reuniões aconteceram no quintal do Seu Zé Pequeno que é um mestre mateiro e ele sempre foi uma pessoa que lutou muito, né? A gente sempre traiu ele como referência porque ele sempre está na frente nessa luta e aí a gente fez muitas reuniões lá a gente conseguiu instalar na comunidade do Fórum da Agenda 21 onde a gente conseguiu trazer as autoridades de toda a região e a comunidade para estar discutindo como fazer criar política de como restaurar o Rio Gramami A pergunta que eu faço é o seguinte existe um trecho do Rio Gramami que está totalmente poluído, né? Mas também tem um trecho que não está poluído a partir de que de qual limite do Rio Gramami ele vem poluído se eu não me engano é ali a partir da Compel para cá antes da Compel ele não está tão poluído ou ele está poluído também naquela parte lá antes da Compel Olha, as duas partes estão poluídas, né? Depois da Compel que a gente chama as duas pontes para cá até a Foz e tem a poluição dos metais pesados são 24 metais pesados que estão ali nessas águas Oi, Ivanido dos metais pesados quais são os que mais prejudicam a saúde que vocês encontraram na água? Olha, dos metais pesados que são mais contundentes digamos assim é o mercúrio e o acênio que são metais extremamente violentos para o nocivo para a saúde humana para o organismo, né? E são metais que resultam em doenças muito graves, né? Como eu não sou médico não sou químico eu não posso arriscar aqui doenças mas... Quem foi que analisou a água para vocês, Ivanildo? Olha, ao longo da história somente completando a resposta do Beto é das duas pontas para baixo metais pesados das duas pontas para cima os agrotóxicos oriundos das canas de açúcar, né? Então, agrotóxicos porque o rio perdeu muito de mata ciliar e agora não tem mata ciliar tem cana ciliar, né? E esses... Que aí não é ciliar, né? Não é ciliar, né? Então, porque está ali ao redor do rio, né? A gente faz essa... Mas, assim... E o agrotóxico da cana cai no rio? Cai no rio Cai no rio Inclusive, alguns apoimentos dizem que o pessoal que usava os agrotóxicos lavava os baldos de agrotóxicos na água do rio Então, achava pouco o que... Que escorria O que escorria A cana escorre ainda lavava mais o baldo lá Então, é uma verdadeira Valei-me, nossa senhora E esses dados estão no livro do professor Tarcido Cordeiro que é doutor na universidade Ele quem fez as análises Qual é o curso dele? Juntamente com mais quatro mais três doutores Ele é da área de ecologia da universidade da UFPB Junto com a professora Hilda também que é da Departamento de Química da UFPB Ela realizou esse estudo também um estudo de um ano Porque dentro do fórum da Agenda 21 voltando um pouco do histórico Nós conseguimos formalizar uma denúncia e aí denunciamos a empresa Compel a Giasa e a Coteminas A gente denunciou essa porque a comunidade traz no seu depoimento que essas empresas são as que mais poluem Principais responsáveis Isso E aí elas pagaram uma multa de cem mil reais para a universidade fazer o estudo que trouxe esses resultados E aí foi um estudo de um ano Certo Ô Ivane Eu estou vendo o panfleto aqui de vocês As comunidades Gramami Genho Velho Colinas do Sul 1 e 2 Conjunto Residencial Gevásio Maia Conjunto Residencial Marinês Irmã Dulce e Mituaçu Lá na cidade do Conde A comunidade quilombola de Mituaçu E envolvidos na campanha tem aqui Ponte dos Arcos É uma entidade É aquela ponte dos Arcos É aquela ponte que a gente passa para chegar em Mituaçu É um monumento que a gente traz como referência É a ponte que interliga que interliga uma pessoa ao Conde e que era que antigamente era o caminho para Recife era por ali a saída para Recife para Recife era por ali Beleza e aqui tem vocês fizeram uma manifestação no último dia 13 não é isso? Isso E teve um ponto de encontro lá na ponte dos Arcos no quintal de Enedino Engenho Velho quintal do Seu Manuel lá em Gramami no quintal cultural Raízes Negras em Mituaçu né Peinha? Daqui a pouco você fala sobre a comunidade de Mituaçu e também a tribo Tabajara na Barra de Gramami Os índios se envolveram também Ivanildo? Os índios se envolveram sim eles são grandes parceiros também nessa luta porque é interesse dos índios que eles perderam muito com a poluição do rio e aí a gente fez uma mobilização onde tinha vários pontos de ocupação do rio e todo mundo se juntou na ponte dos Arcos o pessoal saíram do quintal de Enedino saíram do quintal Raízes Negras saíram do quintal da tribo Tabajaras e os quintais que chegam até o rio então todo mundo se juntou de canoa e foram até a ponte dos Arcos lá a gente realizou uma grande mobilização de sensibilização para a conscientização da de toda a cidade mesmo então a gente juntou ali mais de 300 pessoas foi um ato um evento muito bacana depois do evento a gente conseguiu as pessoas ligaram muito as pessoas estão fazendo contato e a gente está aberto quem quiser fazer mais tiver algum interesse em estar nos chamando para a gente falar mais sobre o rio e a gente está interessado em fazer isso sim é só ligar para a gente pode ser pelo número 3220-1138 esse é o número da instituição e a gente está aberto para estar colaborando aí e estar dando mais informações 3220-1138 isso exatamente esse é o nosso número Ivanildo eu só observei um detalhe aqui que é o seguinte o panfleto informativo de vocês esse informativo ele não fala sobre o percurso do rio o amacente onde é o amacente o percurso que ele por onde ele percorre você tem conhecimento sobre isso temos sim alô marinaldo é só um instantinho aí Ivanildo marinaldo você está ao vivo pode falar boa tarde ao entrevistado boa tarde ao ouvinte eu tenho vocês como é que um ser humano chega pelo um dia é por isso que a natureza está dando a resposta você vê é chuva é tempestade é faltando água num canto um enxete no outro quer dizer o próprio eu chamo desculpa a palavra de praga humana porque rapaz como é que a pessoa chega a poluir um rio que serve para si próprio você vê que o rio Jaguaribe está nessa situação está podre está podre o Jaguaribe já era né o Jaguaribe está morto você que passa ali em Miramar está uma podridão você não é você não é um ser humano depois fica reclamando da natureza a natureza mais perfeita é tudo um abraço e boa tarde ok obrigado querido pela participação agora são duas horas e quarenta e seis minutos Ivanildo a pessoa também pode entrar em contato com você pelo e-mail escola viva olho do tempo tudo junto arroba e arro ponto com ponto br nessa campanha aqui de ocupe o rio gramame não é isso que está acontecendo lá na região de engenho velho gramame mitoassu por ali deixa eu te perguntar o seguinte o que é que o ministério público tem feito tem dito quais são as resoluções o que é que pode ser feito para diminuir o impacto da carga de poluentes lá no rio gramame Ivanildo que tal você deixar ele responder primeiro a minha pergunta é bom também pronto então para não esquecer para não esquecer como ele falou a nascente se a gente tem o histórico da nascente da foz a gente tem sim como o rio é um interesse muito grande para nós a gente estudou um pouco o rio claro que a gente estudou como leigos as pessoas que estão ali na comunidade pescadores agricultores e aí o rio ele sai ele nasce em pedra de fogo e desemboca aqui na barra do gramame então ele faz um percurso de 54 quilômetros banhando sete municípios diretamente nove municípios que ele banha indiretamente também e a bacia do rio gramame ele consegue abranger onze municípios e essas são informações novas que a gente vai participando das reuniões e vai absorvendo também então é um rio de suma importância para essa região aqui como eu já falei antes ele abastece esses municípios principalmente a cidade de João Pessoa a cidade metropolitana diretamente as pessoas bebem dessa água infelizmente as pessoas não sabem que essa água tem essas contaminações e é isso que o nosso papel é esse da gente estar trazendo essa informação para que as pessoas tenham consciência e nos ajudem nessa campanha e aí a gente já convida o Marinaldo para se juntar a gente para se engajar na campanha Marinaldo dá uma força divulga na comunidade e se quiser dar uma chegada lá também é bom que está tendo uma movimentação direta né Paliano sim constantemente lá ali naquela região do Engenho Velho Gramami Mituaçu existe um grupo de pessoas da associação principalmente através da Olho do Tempo sempre mobilizados em função da despoluição do Rio Gramami exatamente beleza agora respondi a pergunta que você fez ele respondeu a minha Ministério Público o que está sendo feito o Ministério Público ele entrou nessa campanha através da denúncia que nós fizemos através da APAN ela formalizou a denúncia porque de todas as ONGs e instituições que estavam reunidas no Foro da Agenda 21 ela sim tinha todas as condições por ter um tempo de luta bem grande sei lá 20, 30 anos eu não estou recordado e ela formalizou a denúncia e encaminhou para o Ministério Público Estadual na época e também para o Ministério Público Federal isso em 2008 né e esse processo foi acompanhado durante um tempo pelo doutor do Cirã na época que foi afastado e aí o processo começou a tramitar lá dentro de uma forma muito lenta e no final do ano passado a gente da Escola Vivo Olho do Tempo fomos lá na Procuradoria procurar saber como é que estava funcionando esse processo chegando lá eu conversei com o doutor José Godói ele nos recebeu muito bem e se interessou bastante pelo assunto ele fez passou toda uma informação que tinha lá e se interessou pelo assunto e começou a nos apoiar a partir daí a gente através dessa conversa a gente conseguiu fazer uma consulta pública lá no Vale do Gramami onde todas as pessoas chegaram e falaram como era o Rio como estava no momento o que eles queriam e a partir daí a gente conseguiu formar uma boa parceria então o Ministério Público está atuante ele foi na pessoa do José Godói um dos parceiros que convocou as pessoas para estar participando da mobilização foi criado agora oito frentes de ação para o Rio Gramami cada uma dessas frentes com um tema específico para ser trabalhado e no dia 8 de outubro vai estar lançando vai estar sendo lançado um selo onde esse selo vai servir de qualificação para as empresas que tiverem uma ação em defesa do Rio então no dia 8 a gente está com essa proposta e muitas reuniões muitas discussões estão sendo feitas e a gente está acompanhando tudo na medida do possível e o Ministério sim é um grande parceiro da nossa causa da nossa luta beleza beleza agora são 14 horas e 51 minutos a gente está conversando com o Ivanildo Santana ele que participa da Escola Viva Olho do Tempo falando um pouco sobre essa questão da poluição do Rio Gramami e a gente está fazendo essa discussão queria falar um pouco também com Peinha ela pudesse falar um pouco sobre como é que está o engajamento a participação da comunidade Mituaçu nessa discussão Palhano a gente ouviu também um outro olhar sobre a questão Peinha boa tarde então dando continuidade aqui essa rodada de informação sobre as nossas como é que nós estamos lá no Vale do Gramami com tudo isso eu vou falar especialmente da comunidade Mituaçu porque eu sou nascida e criada lá na comunidade e esse histórico da poluição ele afetou muito essa questão da sociedade mituaçuense porque a população de Mituaçu tinha uma festividade eles tinham um momento onde as pessoas estavam festejando a sua pesca estavam festejando as suas alegrias voltadas para o Rio e hoje a gente sente muito essa falta porque a juventude inclusive está saindo da comunidade para morar em outros lugares porque não mais sobrevivem naquele rio que alimentava aquela região e nós enquanto comunidade nós estamos sim à frente dessa discussão buscando inclusive é importante salientar que dentro do olho do tempo hoje quem faz a gestão compartilhada da instituição são jovens dessas comunidades que estão pensando essa melhoria coletiva se juntando com essas outras comunidades para que a gente dê esse fortalecimento que essa causa ela tem um processo de continuidade a gente tem um processo histórico dos mais velhos que é a nossa referência a gente está dando esse processo de continuidade porque a gente acredita que as pessoas vão cansando mas que essa juventude que está lá hoje que está buscando possibilidades de ter uma melhoria de vida faça essa reflexão voltada para esse rio que está adormecido que está doente então a gente enquanto comunidade a gente está levantando essa bandeira a gente tem ressentimento agora com essa questão de um momento muito forte com relação ao TAC a gente está num processo de medidas compensatórias para as comunidades é o momento onde as comunidades elas se juntam para pensar medidas que possam sim fazer essa despoluição do Rio Gramami e aí é um processo onde a comunidade precisa se mobilizar para construir isso junto a gente teve uma reunião na Associação Comunitária Quilombola de Mitoaçu onde as pessoas foram junto em roda pensar como que a gente faria para que o nosso rio voltasse a respirar como ele respirava antes e consequentemente a gente manter as nossas tradições comunitárias porque o rio influencia muito nessa questão comunitária se você chega na comunidade hoje e vai conversar com as pessoas mais velhas a gente percebe a tristeza percebe o choro das pessoas a gente percebe a reflexão de que o rio era transparente que se achava um alfinete nesse rio e nós enquanto juventude enquanto pessoas que estão nesse processo a gente não viu isso eu sou testemunha viva dessa história eu conheço o rio Gramami quando as águas eram totalmente cristalinas ali próximo daquela ponte dos arcos até ali a água era cristalina limpíssimo o rio o pessoal não quer mais nem tomar banho ou seja eu estou ficando velho é verdade a gente enquanto criança eu lembro quando a gente faz essa reflexão chega atrás de uma emoção muito forte quando eu falo do rio me dá uma emoção muito forte porque a gente vivenciou isso com nossos avós nas rodas contando isso e a gente não viveu isso e no momento que a gente grande ia lavar roupa no rio com a mãe com nossos avós chegando lá a gente viu o rio arco-íris aquilo pra gente era uma festa que a gente não sabia o grau daquilo ali o rio um dia estava verde um dia estava azul um dia estava amarelo e a gente não entendia como que chegava a esse grau hoje eu tenho essa consciência que eu tomei e tomo às vezes ainda tomo banho no rio mesmo sabendo que é muito prejudicial a nossa saúde mas assim as pessoas tem medo de tomar banho mas ainda tomam banho no rio infelizmente com todo esse contexto de poluição e doenças que vem acontecendo na comunidade o penha o desculpa interromper mas o rio também está sendo usado para agricultura ele estava falando que a cana de açúcar pega a água do rio e joga veneno no rio de volta e lá na frente também plantam outras coisas com essa água também então tem uma outra maneira de espalhar a poluição que sai do rio e para a lavoura como é que está essa situação? até a própria comunidade não sei se a consciência como que está porque as reflexões são da grande maioria mas existe uma minoria de pessoas na própria comunidade que ainda plantam as margens do rio tem até um menino que contou eu fiz isso uma época e eu usei a água do rio para aguar a minha plantação o que aconteceu? eu perdi toda a minha plantação então ele desistiu de plantar nas margens por conta que ele perdeu a plantação porque todas as ervas que ele plantou a verdura que ele plantou ficou preta e criou uns insetos criou uma praga dentro do contexto por conta da poluição então queimou toda a lavoura hortaliça nem pensado e justamente esse contexto das hortaliças mas aí a gente também está nessa reflexão que hoje além da poluição além da especulação imobiliária além de toda essa questão dos grangeiros que vão comprando aquelas áreas e vão desmatando e esse ciclo ele vai aumentando a gente não está só com a com a com a com a questão dos metais pesados a gente não está só com as questões dessa questão dos agrotóxicos a gente está com essa questão mesmo da especulação também imobiliária pelo desmatamento frequente que isso prejudica também o nosso rio hoje é um rio muito raso é um rio que está ficando muito raso aceruado assoreado o assoreamento ele está muito frequente nas margens a gente percebe a gente tem fotos aéreas a gente hoje faz essas reflexões e consequentemente fazer outras fotos porque a gente percebe o grande buraco que está ficando as margens do rio e outra coisa que é muito importante a gente tem feito esse trabalho de educação ambiental com as crianças e com a própria comunidade para que a gente faça essa reflexão que às vezes também nós somos poluidores com grau menor mas a gente ainda aos poucos contribui começa a fazer essa reflexão com as crianças que a gente tem que cuidar dos nossos quintais que a gente precisa cuidar do nosso cotidiano para que a gente contribua para que esse rio seja despoluído e no Brasil de um modo geral Palhano eu acho até que é um problema das Américas talvez existe a ideia de que o rio é um lugar para jogar lixo certo é um depósito de lixo e a gente vê rios fantásticos por imagem na Europa nos países um pouquinho mais desenvolvidos e eles não fazem essa sujeira com os rios deles não mas fizeram muito é a consciência ecológica é que mudou mudou e eles conseguem recuperar mas o Tietê está aí para contar a história dessa população estou falando da Europa para cima porque aqui no Brasil é complicado gente deixa eu dar uma outra pausa aqui Maurício vou só finalizar com essa sonora para a gente encerrar na volta tá bom a gente vai ouvir então a promotora Adriana Lacerda ela é do Ministério Público Estadual de Campina Grande e também comentou um pouco sobre a Conferência Estadual de Saúde a importância dessa conferência nesse momento aqui no Estado da Paraíba a Conferência Estadual de Saúde ela é de grande relevância para a formação da política do SUS notadamente porque é uma oportunidade a cada quatro anos só que acontece de que os seus participantes os conferencistas e os palestrantes e também os próprios participantes representantes dos conselhos municipais coloquem sua voz para a melhoria para a propositura de políticas públicas que venham realmente a melhorar o acesso e a qualidade da saúde aos cidadãos Tem aumentado a procura e a parceria dos conselhos municipais e dos movimentos sociais junto ao Ministério Público nessa questão do controle social da saúde doutora? Sim e é interessante porque são instituições democráticas que em conjunto estão buscando realmente essa melhoria da qualidade do SUS Então realmente tem crescido a procura do Ministério Público por representantes da sociedade ativa organizada dos conselhos de saúde e representações das profissões certificando esse fim de melhoria Como é que tem sido a questão da... Como o Ministério Público tem tratado a questão da judicialização tentando evitar esses processos muito demorados na justiça para resolver questões que já estão na lei por exemplo em relação a políticas públicas de saúde Olha, a judicialização que eu costumo dizer é que ela não é boa nem ruim mas necessária certo? A judicialização ela ocorre quando realmente o poder executivo se essa gestão deixa de realizar o que por lei ou pela constituição era de sua responsabilidade mas claro que deve haver um limite para que a judicialização não venha realmente a causar uma quebra de equidade no sistema deixando de lado aqueles que mais precisam em detrimento de procedimentos ou medicações que não estão inclusas no rol da tabela do SUS certo? Mas o Ministério Público entende que realmente a via da judicialização ela é um direito do cidadão certo? Também o acesso à justiça é um direito constitucional e quando ela ocorre quando ocorre a judicialização é para garantir um direito à vida que é superior a qualquer outro Quais são os principais gargalos doutora que a senhora tem recebido as demandas lá em Campina Grande? Olha só são os desafios com relação a acesso a serviços hospitalares acesso por exemplo temos uma dificuldade atualmente em algumas instituições conveniadas ao SUS fazem parte da rede complementar que por exemplo na área da cardiologia encontramos dificuldades em acesso inclusive alguns procedimentos de urgência estão sendo negados em virtude de dificuldades invocadas pelos estabelecimentos com relação a pagamentos a preço de tabela SUS então eu acho que o acesso a esses serviços de média e alta complexidade a superlotação de hospitais então são alguns das demandas mais recorrentes no Ministério Público em Campina Grande com relação à área da saúde Doutora Adriana uma última pergunta em relação à questão das políticas públicas em saúde como é que o Ministério Público está interagindo com com a sociedade de modo geral e tem a questão da comunicação como é que vocês estão difundindo os direitos dos cidadãos e o que é que o cidadão comum deve fazer quando ele se sentir de uma certa forma prejudicado no acesso à saúde Bom, o cidadão ele pode buscar o Ministério Público o horário de funcionamento vai de 8 da manhã até 7 da noite até as 19 horas sempre haverá um servidor apto a receber aquela demanda do cidadão que venha realmente a precisar de ter fazer uma denúncia sobre ou uma má prestação de um serviço ou a ausência de um profissional quando foi procurada a demora certo? Então, tudo que disser respeito ao sistema único de saúde com relação a alguma ofensa a um direito que é garantido constitucionalmente o Ministério Público ele está de portas abertas para receber esse cidadão certo? Para que seja verificado se aquele caso tem uma repercussão porque se está ruim para um usuário certamente estará para todo um grupo e é importante que esta pessoa faça esta denúncia para que medidas sejam tomadas e todos sejam beneficiados Precisa levar advogado, doutora? Não, há necessidade o cidadão ele pode ir agora solicitamos sempre pedimos que a pessoa já leve ou o procedimento a guia que foi negada ou o receituário que foi algum documento exatamente os seus documentos e a demonstração de que aquele serviço foi tentado junto à Secretaria local à Secretaria de Saúde e não foi realmente atendido Recentemente o Ministério Público recomendou à Secretaria de Saúde a questão do controle de pontos dos profissionais como é que está o cumprimento dessa recomendação doutora Adriana? Bom, é uma recomendação em conjunto o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal com relação ao cumprimento que é um dever de cada trabalhador de prestar a carga horária Então nós estamos recebendo as justificativas e as informações porque foi dado um prazo e esse prazo ele diferencia com relação ao município com relação a quando foi entregue Então nós estamos recebendo essas justificativas e para enfim começarmos a verificar o seu efetivo cumprimento Ok, obrigado É isso aí 15 horas e 6 minutos Maurício não dá mais tempo para nada estouramos o nosso horário aqui eu queria agradecer a presença de Ivanildo e de Peinha as suas considerações Ivanildo para a gente encerrar deixar os contatos para quem quiser se engajar nessa campanha do Rio Gramamem em defesa do Rio Gramamem Campanha Rio Gramamem quer vir em Águas Limpas agradecer a oportunidade que vocês nos deram a gente está sempre disponível é uma grande satisfação e convidar a todo mundo toda a cidade para estar participando da próxima ocupação que vai ser na segunda quinzena de outubro a gente vai estar com audiência pública e uma mobilização na Praça dos Cem Reis então a gente convida todo mundo para estar junto conosco Peinha com a palavra E também a gente agradece a gente traz é muito fortalecedor trazer essa roda de discussão para esses espaços agradecer a vocês a oportunidade e fazer esse agradecimento geral para as comunidades que estão envolvidas para os mestres para as crianças para as lideranças comunitárias que a gente continue nesse processo que a gente vai ter o nosso rio despoluído eu tenho fé nisso um alô para a Fabiana Veloso Fábio Mozar Marcos Antônio Veloso Dona Zalba Cabeleireira que está lá na escuta viu isso isso palhando e o Fernando Santos nosso companheiro taxista também que nos escuta todo sábado pessoal no próximo sábado quem vai estar aqui é Fábio Mozar e sua equipe em mais uma edição do Alô Comunidade Boa Tarde Maurício Vamos trabalhar outra oportunidade para o pessoal da Escola Viva Olho do Tempo que está participando aqui porque é muito importante essa campanha pela despoluição do Rio Gramami e de sábado a 15 estaremos aqui mais uma vez no programa Alô Comunidade Boa Tarde a todos e todas Aquele abraço Tava Jara Tava Jara Tava Jara País Um toque de